Fala meu povo! Hoje a gente veio aqui dar uma voltinha com a Mel, a gente tá bem pertinho já aqui do bairro China, né amor? É. Estamos já chegando e hoje tá absurdo de quente. Tá passando mal já. Dias de luta e dias de glória aqui na Argentina com o clima, né? Oscila bastante. É isso mesmo. E a Mel tá aqui, morrendo de calor também e sede. Aqui tem várias coisas legais da cultura chinesa. Tem muitos kiauskis de comida, de também... Como é que eu posso falar pra vocês? Um camelo de lojinhas, né? Com coisas da cultura deles. Vou mostrar aqui pra vocês. Fala meu povo! Hoje a gente tá indo conhecer o Ano Novo Chinês. Como vocês sabem, aqui em Buenos Aires existe o bairro Chino. E a gente hoje vai lá conhecer como é que funciona isso. E ainda vamos de quebra levar a nossa filhinha a Mel. Porque esse passeio, ela pode ir junto. Então gente, pra chegar na comemoração do Ano Novo Chinês no bairro Chino. Não fica exatamente no bairro Chino. Esse ano vai ser na Praça Parques Nacionales. Então fica a 1,5 km do bairro Chino. Dá pra estar andando, inclusive que é o que a gente vai fazer. E aí vamos lá. Vamos pra essa festa. Vamos chegar aqui no bairro Chino. E olha a quantidade de pessoas que tem aqui. Por conta das feiras. Tá tudo muito doado. Tá tudo muito gostado. Já passou agora pelo Barutino, agora a gente está indo em direção à plaza Paracas Nacionales para acompanhar por lá, ver como é que está lá. Vamos nessa! Bom, muito lotado, muita gente mesmo, mas assim, bem bacana. Ali atrás tem um palco, aí nesse palco tem músicas chinesas e artistas que fazem esse espetáculo. Inclusive está apresentando lá, agora uma coisa. Mas, muito massa, muito bacana. Vou mostrar agora essas lojinhas atrás aí para vocês, para vocês verem que vai bacana. Vamos ver o que tem para vender aqui. Por aqui a gente encontrou muitas barraquinhas, tanto com venda de comidas, como também dos artefatos deles, né? Também tinha nini, tinha roupa, tinha também passagens, tinha falando sobre os tratamentos que eles fazem, né? As terapias que eles fazem para tratar as doenças. Tinha muita barraquinha informativa, sabe? Um evento bem completo mesmo, muito legal para a gente aprender um pouco da cultura deles. Então, a gente vai assistir vocês. E aqui eu tô comprando um negocinho no lugar onde? Graças! E aí eu comprei um lugar onde tinha menos fila, aí eu comprei aqui um bubble tea e algumas coisas, vou mostrar pra vocês quando eu sentar ali, mas muito lotado, muita fila, fila não anda, mas assim gente, muito bom, toda hora tem alguma apresentação, toda hora tem uma atração e a gente vai, Rebeca ficou ali com a Mel, porque a Mel tá muito cansada, o sol tá muito, tá castigando aqui o sol, e aí a Rebeca ficou com a Mel na sombrinha enquanto eu vim comprar as coisas, e aí vamos, vamos indo, porque eu queria provar outras comidas, mas eu acho que é melhor a gente comprar lá no bairro Tino. erei que é um cachorro que tinha com até aqui, assim já tinha mim, é não craftemos Aqui que é um cachorro-fate, né? Mas é para o show. Tá bem gostoso! O general que havia atacado... A ver, um morto é o campeão. Ai, meu povo, a gente acabou de chegar em casa porque tava muito quente, tava não, tá muito quente, tá insuportável. E a Mel, né, tava com a gente. Olha aqui a cor do meu ombro, meu povo. E é porque eu passei pra ter que passar lá, viu? E a Mel, a bichinha, te saiu muito bem. Vem cá, meu amor! Pode? Olha o jeito, gente, morta de cansada essa cachorra tá. Cadê o neném da mamãe? Mãe, pelo amor de Deus, não faça isso comigo mais não, mãe. Ai, mas ela se saiu muito bem, tava muito comportada, porém tá muito lotado e muito quente, gente. Todo mundo no festival atrás de alguma sombra pra poder se socar, porque o sol tá castigando. Sabe aquele sol que não tem um pingo? Um pingo de vento, aquele negócio abafado? Pois é, isso aí que tá rolando. Então a gente resolveu vir em casa deixar a Mel, né, porque a bichinha tava sofrendo e o ambiente tava muito propício pra ela. Então a gente resolveu vir pra casa, deixar ela, ainda bem que é pertinho, mas daqui a pouco a gente vai voltar, viu? Olha o jeito dessa cachorra, meu povo. Ela vai lá, joga água no chão e se deita em cima da água que ela derrama, ó. Né, minha filha? Mãe, você fez eu sofrer, mãe. Não faça isso comigo mais não, mãe, pelo amor de Deus. Tadinha, gente, tô com muita dor. Ela tá morta de cansada. Então, pessoal, chegamos aqui no Barrochino, que como a gente já tinha mostrado pra vocês, ainda tá muito lotado, tem fila pra tudo aqui, né, amor? É, tá quase chegando no Pink aqui pra encerrar às 18, que eu acho que vai ter mais, mas ainda tem muita gente. Mas a gente vai tentar procurar aqui alguma coisa pra comer da cultura deles, né, amor? Ou em espetinho, refrigerante, mas a gente vai tentar pra poder mostrar aqui pra vocês. Vamos experimentar aqui essa comidinha. O Franco já tá aqui na fila. Tá aqui. Infelizmente acabou, meu povo. Não foi dessa vez. A gente tá aqui desse tempo. A gente tá ligado juntos. A gente tá ligado juntos. A gente tá ligado. Feliz ano para todos Feliz ano para todos Muito bem, recordamos que este é o ano do Conejo Exatamente, Conejo de Agua Conejo de Agua Quem nasce do Conejo de Agua? Quem são os Conejos? E agora a gente parou Porque estamos deixando aqui Olha a situação Olá, que tal? Olá a todos Feliz ano de novo a China Eu sou Marco Algar Espero que vocês gostem Vou cantar umas canções para todos Faz muito calor Mas vamos fazer muita... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Estou tentando comprar aqui um pouco de zinho Bem frito, essa lo que tinha O que decidiríamos? Pouco O que? Pronto Este, bueno, os que vamos a presenciar, não Mas por sua magia Se voam solos Exacto, não precisam alas para voar Este dragão é distinto Este dragão, os dragões Representam justamente Além da proteção O bom augurio Por isso Nós, no ano novo chino Nós usamos sempre Para chamar Essa boa fortuna Como dizíamos antes Então, por exemplo Em tempos antigos Se dizia que os dragões Podiam manipular o água E trazer água para as cosechas O calor O ambiente É necessário O que é necessário O que é a ajuda? O que é a ajuda? E aí 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 Gostoso Vou provar Muito, muito bom Muito delícia Vamos provar agora No Brasil a gente está acostumado a ver Chupa-chups como pirulitos Aqui é um suco de uva Um suco de uva gaseificado Uma falta de uva Resumindo, né amor A gente tem aqui uma rolinha de queijo E aqui dentro A gente tem esse aqui de camarão E esse aqui Tofu Tudo bom Só tem um ponto negativo É muito olhoso Vocês não tem noção não É muito, é muito Como vocês viram aí agora o dragão está indo para a praça Onde vai continuar as apresentações E por aqui Algumas apresentações já se encerraram A gente resolveu entrar aqui no mercado chinês E estamos fazendo algumas compras E a gente está mostrando aqui para vocês algumas coisas Quer levar um desses? Esse parece ser picante Encontramos aqui uma promoção 2x1 Vamos levar, né amor? E o franco olhando ali O rapaz comprando, né? Para poder saber se está bom o mesmo preço Porque está em chinês Então a gente está pegando a dica aqui com ele Olha, amor Esse não é de milho, não Esse é estranho Esse é de queijo Esse é de carne, né? Parece, né? Carne, queijo Eu pensei que era uma coisa doce É, né? Hum, dos minhos Que tal um caramelo de batata? Não, não vai ser dessa vez, né amor? Hum, bem estranhinho O que é isso aqui? Hum, coisas estranhas também A gente está aqui agora atrás de um doce Porém, muito caro, né amor? E muito, né? Vem muita quantidade assim, ó Vem de pacotão E aí, o que é isso? Olha, carne Vegetariana Tá, leva o picante mesmo Opa Está dentro do mercado, né? Aqui no mercado Do bairro chino Do lado dos frios Que é polvo, ó Polvo não Acho que aqui é Polvo Mas na verdade aqui que tem escrito o nome polvo São os tentáculos, ó É porque é piedra de ostro E aqui é uma ostra Coisas diferentes você encontrar aqui Bom gente, a gente finaliza agora o nosso passeio aqui pelo bairro chino E pela placa, parques estacionais Onde aconteceu o ano novo chinês, né? Então todo ano sempre acontece São em datas diferentes E sempre tem todo esse festejo E toda essa gente É muita gente, você não tem noção Teve uma hora que a gente ficou num lugar parado Que não tinha como nem ir nem vir Todo mundo simplesmente parou de tomar o atalho que estava Mas assim, é uma experiência muito bacana A gente comeu algumas comidas típicas Comprou algumas coisas, né? Pra experimentar A gente vai já mostrar também E é isso, né? O bairro chino pra você vir Quando você estiver de férias Então de viajar e conhecer É bom vir na semana Na semana é muito vago Né amor? É, não tem quase ninguém Você consegue aproveitar melhor as lojas Os mercadinhos Porque aqui estava tudo muito lotado Tudo tinha fila pra entrar Muito complicado pra você aproveitar E a gente sabe também Que quando é essas datas festivas O preço ainda encarece bastante, né? Das coisas Então assim Pra você fazer um rolê um pouco mais barato É bom vir durante a semana Não vai ter as barraquinhas Que na semana não tem as barraquinhas Mas o que tem nas barraquinhas, gente? Vai ter nos restaurantezinhos Que ficam na calçada mesmo, né? Então você consegue estar mesmo E ser experiência de hoje Hoje é porque é uma data comemorativa Tem muitas apresentações As apresentações A gente teve o dragão Então assim Quem quiser vir no dia normal Se você é mundo novo Pode vir tranquilo na semana Que você consegue É isso Vamos pra casa Que a gente vai experimentar tudo E mostrar pra vocês Obrigado Obrigado